Um pouco tempo de trabalho do Milito, hoje também, repetiu, tá sendo muito até acima do que você esperava esse início aí de trabalho? Cara, como eu falei, assim, eu não conheci o trabalho do Milito como treinador, claro, como jogador, um grande jogador de alto nível, jogou em grandes clubes, seleção argentina, então merece total respeito e admiração. Então, procurei saber com algumas pessoas que já conheciam e falaram assim, poxa, o que você vai gostar muito é um cara que entende muito do futebol. E ele entende bastante mesmo. Quando ele passa alguma coisa pra gente, ele já passa e passa o porquê. Então, é bom trabalhar com um cara assim que entende bastante e nos mostra esse caminho. Acho que a gente foi inteligente, se você souber escutar e colocar em prática, temos, sim, grande chance de sermos muito felizes esse ano.